Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Você joga as histórias dos quatro filmes de Lego, que é o Jurassic Park, o mundo perdido Jurassic Park, Jurassic Park 3 Jurassic World. Tem tudo nesse jogo. Já vai, Doutora Feta. O que que você... Uuuuh, fodida! É o bicho, ó, mesmo, hein? Doutora Feta. Eee, fizeram as rápidas doido de sabido pra galera. Doutora Feta. E pra quem nunca assistiu Jurassic Park nenhum dos filmes, eu recomendo assistir. E eu esqueci aí de... Falar pra vocês que... Nós temos um convidado aqui. É o... Nós estamos aqui com o Tio Bito, ó. E aí, galera? Tá meio tímido aqui, galera? Eu queria falar não, velho. É, não vai falar que não falava antes. Maldade, né? É, não vai falar que não é muito ruim. É, não vai falar que não é muito ruim. Bato, bate, bate... Ah, vamos construir... Hã? What the fuck? Achei que não ia construir, viu? E até tem que sair ali, é uma merda de uma vaca. E já vai mergulhar na bosta de novo, né? E dessa vez, a bosta foi pequena, não teve como ver nada, até encerrar a mão mesmo. E aí, galerinha, e aí, galerinha. Tá louco aí, hein? Tá louco aí, hein? Não pega, galerinha, vamos lá, vamos, 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 vamos. Vamos digitar a senha aqui, galera. Pronto. Você aguante, eu jurei. Eu tenho um dinossauro como amigo, se eu quiser usar ele, eu posso usar também. Esse é uma vantagem. Agora a gente vai montar na vaquinha. Vamos dar um de cowboy. Vamos dar um de cowboy. Vamos dar um de cowboy. Tá louco, barulheira? Vai! What the fuck? O cara até cai! Mas ficou aí, cara? Acho que é assim, né? Tom! Ah, para de resmungar isso, hã! Tô chorando aí, por quê? Vamos pegar a vaquinha para os ratos todos. Dá de alimento. Dezesseis mil só a dormir. Dá de alimento para eles. O que eles estão fazendo? Ai, ai. Grampão! Filhos! Eu te esqueci! Aê, filhos! Aê, filhos! Não, 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 não. Eles são elétricos. Eles estão correndo nesse, ah, no meio da rua. É fácil. Sem expressão. E até o próximo episódio, galera! E fui!